Oi, galerinha! Pessoal, no final da aula, a gente estava discutindo uma questão que esboçava gráficos do campo elétrico versus distância até o centro de uma esfera condutora carregada. Eu preciso discutir melhor isso, que isso aí cai direto no vestibular e é importante entender, se tu entender isso aí, mesmo não decorando, passando algum tempo, tu para para pensar e volta a ter informação. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Logo, se eu quiser analisar o campo elétrico num certo ponto do espaço, eu tenho que desenhar o vetor campo elétrico gerado por todas as cargas próximas daquele ponto e fazer a soma vetorial de cada campo elétrico gerado por cada carga. Se eu tenho uma esfera condutora, primeiro, não é um círculo, eu desenhei um círculo, como se eu tivesse cortado a esfera e estivesse olhando ela de lado, mas é como se fosse uma bola de futebol de metal. Quando eu digo que ela está carregada, seria um absurdo dizer que tem quatro prótons em excesso. Na verdade, quando a gente fala em corpo carregado, nós estamos falando de milhões e milhões de partículas em excesso, sejam prótons e elétrons. Eu só coloquei quatro em excesso para ficar fácil a análise, porque se eu botasse muitos outros, ficaria complexa. Outra, uma bola de futebol é algo volumétrico. Eu estou fazendo análise no plano do quadro apenas, para tentar tornar um pouco mais simples o problema. Nós acabamos de revisar que o campo elétrico gerado por uma partícula positiva aponta para longe da partícula. Então, se essa fosse a partícula 1, esse seria o campo elétrico gerado pela partícula 1. Esta outra partícula diametralmente oposta, ou seja, oposta pelo diâmetro, ela é esse aqui, o campo elétrico gerado pela partícula 2. Como essas partículas têm o mesmo módulo, a carga de um prótron, e estão à mesma distância do centro, a fórmula do campo elétrico nos mostra que já que a carga é a mesma e a distância é a mesma, o módulo do campo elétrico será o mesmo. Então, quanto é que vai dar o vetor E1 mais o vetor E2? Vai dar zero, obrigado, ele se anula. A carga positiva de cima gera um vetor vertical para baixo, E3. A carga positiva de baixo gera um vetor E4 para cima, como eles têm o mesmo módulo, o resultado dá zero. O campo elétrico resultante total no centro da esfera? Zero. Então, quando a distância até o centro é zero, o campo elétrico é zero. Por isso que eu marco aquele ponto ali no gráfico. Se eu for fazer a análise em um outro lugar que não seja o centro, fica mais delicado ainda para o aluno entender o que eu vou dizer. Agora eu não vou fazer a análise ali no centro, eu vou fazer a análise aqui, a uma distância D do centro. Então, quando eu for marcar o ponto no gráfico, eu vou ter que marcar o ponto a uma distância D do centro. Vamos analisar o que está acontecendo naquele novo ponto ali. Esse cara gera um campo elétrico para lá, menorzinho. Por que o campo elétrico dele aqui era maior e agora é menorzinho? Porque eu estou mais distante do ponto, da carga geradora. Em compensação, o campo elétrico gerado por esse aqui aumentou, né? Tudo bem para vocês? Já sei que eles não vão se anular. Esses dois não vão se anular, vai dar um campo elétrico resultante para a esquerda, né? Porém, tem mais essa carga aqui que está gerando um campo para lá e tem mais essa carga aqui gerando um campo para lá. Se eu for fazer a soma vetorial desses três campos elétricos aqui, cara, vai dar exatamente o mesmo resultado desse. E mais uma vez, somando todos eles, se anulam. Por isso que mesmo quando eu me afasto do centro, o campo elétrico continua dando zero. E não importa onde eu vou fazer a análise, não importa se eu vou analisar aqui, se eu vou analisar aqui, ali, 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 ali. Em qualquer ponto que eu for analisar o campo elétrico dentro da esfera, por campo elétrico ser uma grandeza vetorial, esses vetores acabam se anulando. E dá zero, e dá zero. Em qualquer maldito lugar dentro da esfera, o campo elétrico é zero. Por isso que o gráfico fica no zero até o raio da esfera, tudo zero. Porém, se eu encosto nessa esfera, se eu fosse fazer a análise do campo elétrico na esfera, na casquinha metálica da esfera, esse vetor campo elétrico aponta para lá, esse vetor campo elétrico aponta para lá, esse aqui é menorzinho porque está mais distante, esse aqui é menorzinho porque está mais distante. Eu te pergunto, tem como esses vetores campo elétrico somados se anularem? Então, tu vê, na casca já dá para perceber que não pode zerar. Não vai dar para zerar. Vai dar um certo valor X, o campo elétrico na casca. Vamos chamar de valor X aqui. Não sei quanto é, mas tem que ter um valor X. Quando eu me afasto da casca, os ângulos desses vetores se modificam e o campo elétrico aumenta ainda mais. Em muitos livros aparece que fora da casca, o campo elétrico dá o dobro do que encostando na casca. Vai para 2X o campo elétrico. Porém, quando eu vou começar a analisar o campo elétrico fora da esfera, a uma distância até o centro maior que o raio, é como se todas as cargas estivessem concentradas no centro. E aí eu posso voltar a usar essa formuletazinha. E aí vai acontecer aquela história, dobreando a distância, cai o campo elétrico 4 vezes. Triplicando a distância, cai 9 vezes. E por isso o campo elétrico começa a cair dessa maneira. Uma hipérbolia equilátera. Eu te juro, cara. Eu entendi no terceirão, quando o senhor explicou, eu entendi essa história do campo elétrico ser nulo dentro da esfera, por ser uma grandeza vetorial. Eu entendi por que fora da esfera o campo elétrico caía desta maneira. É só fazer um gráfico do tipo Y igual a 1 sobre X ao quadrado. Se tu faz um gráfico desse, sempre vai nascer a mesma curva, é chamada hipérbole quadrática, não equilátera. Agora, essa babaquice aqui, e é com bolinha aberta e bolinha cheia mesmo, tá na matemática. Quando o professor me contou que o campo elétrico, no interior, no exterior e na casquinha da esfera, tinha esse comportamento, eu te juro, cara, eu levantei a mão e falei, o senhor me desculpe, me perdoa, confio no senhor, mas eu não posso acreditar que Deus criou essa doença, que Deus criou algo assim na natureza. Eu não me conformei. Aquela história de dobrar o campo elétrico, eu não entendi essa história. Impostado na casquinha, dava valor X. Desencostava da esfera por fora, dobrava, magicamente, o valor. Mas o cara disse, né, eu decorei pro vestibular isso. Eu sabia, se cair campo elétrico e esfera carregada, eu já até decorei como é que o gráfico é zero, dá um valor dobra e começa a cair com um quadrado à distância. Fiz engenharia mecânica, aí enchi o saco da engenharia lá na oitava fase, porque acabou a física e a matemática, que era o que me encantava. Na hora que comecei a calcular, quantos parafusos tinha que botar na coisa pra coisa não cair, eu larguei de mão. Não conseguia mais ir pra aula, fazer cálculos idiotas, sendo que tinha a física e a matemática do mundo para aprender. E aí fui fazer física, que ele é grande paixão. Fiz o vestibular e fui fazer física. Hoje eu faço física na Federal, que ele é grande paixão. E ano retrasado teve essa matéria. Ah, eu pensei, agora eu vou entender essa merda. Sabe qual é o detalhe? Tu já viu uma esfera com uma casca infinitamente fina? Não, elas não existem cascas infinitamente finas. Na prática, tu pode mandar construir uma esfera metálica, mas com certeza ela vai ter uma certa espessura de metal aqui, concorda comigo? Eu te falei qual era a espessura da minha esfera metálica condutora? Não, não, porque ela era infinitamente fina. Quando tu vai tentar estudar física num objeto que não existe, coisas bizarras acontecem. Isso que vai cair no teu vestibular. Se nós fôssemos fazer o gráfico ornesto, que não cai no vestibular, fica tranquilo, não nos nossos, pelo menos. Se nós fôssemos fazer o gráfico ornesto do campo elétrico no interior, na casca e no exterior de uma esfera condutora carregada, aqui é a distância até o centro. Aqui está o centro dela. Vamos chamar de Dzinho essa distância até a parte interna dela. Vamos chamar de Dzão essa distância até a parte externa da esfera. esfera feita com metal com essa espessura. Então, eu vou marcar ali o Dzinho, vou marcar ali o Dzão, e essa região, o que é? É a espessura da esfera. Concorda comigo? Olha como é que é o gráfico verdadeiro, cara, que a gente não mostra no ensino médio por ignorância. Como é que é o campo elétrico no interior dessa porcaria, mesmo que ela esteja carregada? Nulo. Por que campo elétrico é uma grandeza? Quando eu vou analisar o campo elétrico fora da esfera, é como se toda a carga estivesse concentrada no centro. E vai ter um valor máximo para esse campo elétrico, é claro. Acontece que no interior da esfera, o campo elétrico vai de zero até o valor máximo, crescendo linearmente até atingir a parte da esfera. E depois ele cai com quadrada distância. Esse é o gráfico verdadeiro. Só que no ensino médio a gente começa a explicar para o aluno o que está acontecendo em uma esfera com a espessura infinitamente fina. Para justificar a espessura infinitamente fina da esfera, primeiro não tem, está no interior, por isso que o campo elétrico é zero, dá para entender. Quando eu encosto nessa casca infinitamente fina, dá um valor médio entre o zero e o valor máximo, que é fora da esfera. E quando eu salto para fora da esfera, já que isso aqui é infinitamente fino, o valor dobra e começa a cair com quadrada distância. Mas tu viu, eu tinha razão, cara, quando o meu coração te falou que isso era um absurdo e que Deus não tinha criado isso. De fato, Deus não criou isso. Deus criou isso algo mais contínuo, matematicamente mais aceitável. Era zero, aí começa a aumentar gradativamente até o valor máximo à medida que eu me afasto da esfera e depois cai com quadrada distância. Se tu vai fazer um ita da vida, tem que saber isso. Certo? Eles vão pedir a verdade lá para aqui. Eles são mais exigentes. Certo? Se aqui na C, então, tivesse começado do zero, eu teria certo, né? Sim. Sim. Exatamente. O erro da alternativa C é logo a partir do centro já começou a crescer o teu trabalho. Beleza? A alternativa que mais corresponde à realidade é o item B. E por que que não aconteceu a verdade mesmo? Por que que foi uma aproximação desse resultado clássico que aparece na hora dos livros? Porque ele estava analisando uma esfera com uma casca infinitamente fina, o que na prática não existe. Então, tu vê, tem vestibular, cara, tem que ir preparado para responder isso, dessa maneira, com esse salto absurdo aí, só porque a casca metálica é infinitamente fina. Esta é a verdade, isto é a verdade. Certo? Pois não. Essa distância, eu faço medir ela a partir do raio ou do centro? Não, a partir do centro mesmo. A partir do centro. Ou seja, essa distância aqui, essa distância aqui fora da esfera é a distância oca da esfera mais a espessura, aquele Dzão é o Dzinho mais a espessura. Certo? Na equação do campo, então, o D ao quadrado é Dzinho mais a espessura. E daí, a partir da equação indica. Isso. Ótima tua pergunta. Olha só, quando eu estou analisando internamente, não faz sentido eu dizer que toda a carga da esfera está concentrada no centro. Quando eu começo a analisar o campo elétrico da parte de fora da esfera, eu posso ignorar a presença da esfera, posso considerar que todas as cargas estão concentradas no centro, mais, mais, mais e mais. Aqui está a região onde a esfera estaria, né? Agora, eu só vou usar a fórmula K vezes Q sobre D ao quadrado para analisar o campo elétrico daqui para fora. Toda a carga está concentrada no centro e a distância é até a parte de fora da esfera, ou seja, seria a parte oca mais a parte da casca. Exatamente isso. por isso que há uma distância D do centro que era nulo porque estava tudo oco, não tinha metal ainda. Há uma distância Dzão do centro e já estou fora da esfera. Ou seja, essa região aqui é que é o interior da esfera. É a casca da esfera, né? Casca. Aqui é a parte interna, né? Daqui até aqui eu fiz o campo elétrico na parte interna e daqui até aqui é o exterior. No exterior fica fácil entender porque é só usar a fórmula. No interior é relativamente fácil de entender porque o campo elétrico é vetorial e os vetores se anulam. E na casca o campo elétrico cresce do valor zero até o valor máximo linearmente. E se eu pedir tipo a um metro da esfera eu pego um metro mais a distância do raio e a espessura A um metro da esfera eu vou ter que considerar a distância da esfera mais um metro. De qualquer forma é muito raro isso eu vou te confessar geralmente ele pede a partir do centro. Se ele coloca a distância até a esfera ele já é uma questão mais perigosa. Classicamente nós medimos a distância até o centro da esfera. Certo? Porque aí já seria a distância correta da fórmula. Beleza? Então tu vê cara, eu só acabei te confessar eu acabei te confessar que eu só aprendi o campo elétrico no interior de um corpo carregado e no seu exterior também e na casquinha porque eu resolvi fazer física e porque o cara tem que até selador em que fase da física não sei porque eu já fiz os cálculos todos eu teria que ter curtido até a quinta sexta fase da física para aprender isso com qualidade. Qualquer outro sujeito tenha aprendido isso em outro curso ele não vai conseguir explicar adequadamente isso. Tu vê como me faltou física nos primeiros anos de sala de aula. Show de bola. Então a maioria dos livros tu vai ver isso aqui e não te espanta com esse absurdo que aparece aqui realmente isso aqui não faz muito sentido porque é uma física simplista. Isso aqui é a verdadeira é a ideia verdadeira e o material de vocês também trouxe o gráfico mais simplista por enquanto que foi uma mistura ele não se preocupou com essa região aqui ele só queria que tu percebesse que era nulo na parte interna e depois caia com um quadrado da distância. Futuramente nós vamos voltar a falar disso quando eu for falar de potencial elétrico para vocês nós vamos voltar a falar dessa história então não se aflinjam se vocês e ainda estão um pouco confusos com essa história. Campo elétrico no interior deu uma esfera condutora carregada já que estou falando de campo elétrico o amigo pediu uma questãozinha que é essa questão aqui a 62 deixa eu fazer essa questão de 62 para ver se a galera já entendeu essa história qual é a página da minha 2? 3, 5, 7 vamos discutir rapidamente isso aqui então página 3, 5, 7 questão 62 tinha um losango o cara desenhou um losango e no losango ele fez o seguinte colocou numa das pontas uma carga positiva de módulo 2Q na outra vértice uma carga negativa de módulo 2Q também e aqui uma carga positiva de módulo Q é isso? ele pediu um campo elétrico resultante naquele ponto compara o meu? traça uma reta que passa pela carga geradora e pelo ponto a ser estudado o vetor campo elétrico está nessa linha que vetor? o vetor gerado por essa carga naquele ponto a origem do vetor tem que ser desenhado naquele ponto e já que a carga geradora é positiva o campo é de afastamento se essa era a carga 1 aquele ali é o vetor E1 tira uma pontilhada que passa pelo ponto que está sendo estudado e pela carga geradora o vetor tem que estar nessa linha a origem do vetor tem que estar no ponto estudado ali e já que a carga geradora é negativa o vetor aponta para a carga se essa aqui é a carga 2 esse é o vetor E2 esses vetores tem que ter o mesmo módulo já que as distâncias são iguais e o módulo das cargas são iguais já que esses vetores tem o mesmo módulo eu poderia usar a regra do paralelogram pontilhada paralela pontilhada paralela e já poderia desenhar o vetor resultante esse vetor resultante horizontal para a direita é o resultante entre o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2 porém tem uma terceira carga ainda ali essa terceira carga vai gerar um campo elétrico E3 que é vertical de cima para baixo esse aí é que é o vetor E3 eu já somei o vetor E1 e o vetor E2 e obtive o vetor E1 quer dizer que eu não preciso mais me preocupar com o vetor E1 nem com o vetor E2 porque eles já estão representados pelo vetor E1 2 a soma vetorial dos dois primeiros como tem esse terceiro vetor E3 gerado pela carga 3 agora eu vou ter que fazer a soma desses dois vetores para ver para onde é que aponta o campo elétrico resultante esse aqui era o E1 2 pontilhada paralela pontilhada paralela desenha o vetor resultante esse aqui é o campo elétrico resultante então da questão 62 temos que olhar para a figura e ver qual setinha aponta mais ou menos nessa direção só a setinha 2 tem essa cara qual era o gabarito então? letra B essa questão é completinha porque como eram três vetores a serem somados tinha que ter o bom senso de primeiro somar dois deles e depois somar o terceiro o professor não dava para ter usado a regra do polígono e já ter desenhado o vetor resultante também daria também daria se a gente não quisesse usar duas vezes a regra do paralelogramo eu poderia ter feito assim o vetor E1 apontava para lá certo? apontava para lá o vetor E2 aponta para lá bundinha na cabecinha esse é o E2 e o vetor E3 aponta vertical para baixo bundinha na cabecinha regra do polígono esse é o vetor E3 quem é o vetor resultante E1 mais E2 mais E3 sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vai dizer que não deu um desenho que lembra aquele outro ali mesmo resultado outra técnica usei a regra do polígono para somar vetores mas obtivemos o mesmo resultado o vetor campo elétrico tem que ser diagonal para baixo contando para a direita mais ou menos muito bem e aí meus queridos vamos avançar uma gotinha na matéria nós já começamos a trabalhar a termologia sim ou não beleza vimos as escalas termométricas self fahrenheit delving vimos capacidade térmica e calor específico paramos em dilatação falei de dilatação aparente para vocês então beleza já sei onde é que eu parei estou de bola vocês não querem nenhuma questãozinha de dilatação e termometria ah é de repente vamos só fazer alguma coisa do começo para aquecer e depois a gente avança na matéria